Música É aqui nesse barracão, na avenida Juscelino Kubitschek, na quadra 48, lote 25, no Goiânia Parque Sul, em Aparecida de Goiânia, próximo à região do Jardim Tiradentes, que mora o Sandro, de 48 anos, a esposa dele, Tamires, e as três filhas, a Tawane, de 7 anos, a Evelyn, de 5, e a Laura, de 2 anos. O Sandro sempre trabalhou como servente, operador de máquinas, sempre teve emprego fixo. Só que em 2013, ele sofreu um acidente no trabalho, ele trabalhava numa empresa que prestava serviços para a Agetop, e desde então, ele sofreu um desvio na coluna. Mostra pra gente aqui, aqui está a imagem que foi feita aqui da coluna, que mostra esse desvio na coluna. Ele estava carregando ali um saco de cimento, quando acabou pisando numa caixa de madeira, e aí começou o seu sofrimento, Sandro? Foi quando começou o meu sofrimento, deu o desvio na coluna e eu não aguentei mais trabalhar. Você estava com o saco de cimento na cabeça? Estava com o saco de cimento na cabeça, aí quando eu pisei, aí eu caí, a perna saiu de lado, aí eu desviei a coluna, eu dei um jeito na coluna, aí não dei conta mais de trabalhar. O Sandro, ele chegou a ficar ali, né, encostado por seis meses, depois foi demitido da empresa em que ele trabalhava, e cinco anos depois desse incidente, o Sandro não consegue mais trabalhar. Em função dos medicamentos, 30% do rim esquerdo já não funciona mais, e ele tem aqui um encaminhamento, um pedido para cirurgia, ou seja, começou em 2013, somente em 2016 ele conseguiu aqui essa espécie de encaminhamento do Sistema Único de Saúde, só que chegando no hospital para o atendimento com o ortopedista, não conseguiu porque o médico já não trabalhava mais no local. Desde então, ele aguarda o encaminhamento para um outro ortopedista para pedir a cirurgia que você tem que fazer. Eu tenho que fazer essa cirurgia o mais rápido possível, porque se eu não fazer, eu vou perder os membros das pernas, aí eu vou ficar na cadeira de roda. É isso que eu não quero. Porque hoje você não consegue mais trabalhar? Não consigo mais trabalhar, e ver minhas crianças passando necessidades sem poder ajudar. É isso que eu não quero. Sempre eu trabalhei, sempre eu precisei, nunca precisei de pedir ajuda, sempre eu trabalhei, sempre ajudei as pessoas, e hoje eu estou precisando de ajuda. Porque sem conseguir trabalhar, o Sandro, ele até pegou esses carros aqui, que o André vai mostrar para a gente, porque ele entende de mecânica também, ele até pegou esses carros aqui de conhecidos para consertar, só que você não tem força e não pode pegar peso, né? Eu não estou podendo pegar peso mais de 20 quilos, eu não estou podendo pegar. Se eu barrer o quintal, de noite eu tenho que procurar um hospital, mas eu tomo uma injeção, porque eu não aguento tanta dor. Qual é a sua situação hoje, Sandro, aqui? Péssima. Só Deus sabe o que é que eu passo. Não tem mais trabalho, hoje vocês vivem de que forma? Vivem de ajuda dos outros. Os amigos me ajudam. Até para comer? Até para comer. O aluguel aqui do barracão está atrasado há três meses, conta de energia atrasada, e os problemas são muitos aqui, enfrentados pela família. Mas já chegou a faltar de tudo aqui? Já, já chegou a faltar. Meus filhos já dormiam com fome aqui dentro de casa. Às vezes eu fui no supermercado para ver se eu pedi um pacote de arroz, ou alguma coisa, mas não tive coragem. Porque você chegou no supermercado para tentar comprar a prazo ali? Para tentar pedir, porque eu não tinha dinheiro, como é que eu ia comprar? Tentar pedir alguma coisa para meus filhos comer, não tive coragem. Falei, vou pedir não, deixa que Deus vai preparar alguma coisa para mim. Quando o seu marido trabalhava, a situação era bem diferente? Sim, era. Pois é, então as meninas aqui, a Tauane, ela que tem sete anos de idade, ela inclusive, eles estão aguardando encaminhamento para o Sistema Único de Saúde, porque eles precisam fazer o tratamento para essa criança aqui, que tem aqui essas manchas na orelha, e isso vem provocando dores nela. Sim, de ouvido. Hoje mesmo ela está com dor de ouvido. Procurou médico, mas não consegue o encaminhamento? Não. Precisa ir para um especialista? Sim. Agora, Tauane, dói sua orelha? Como é que é? Dói muito. Hoje, por exemplo, está doendo de que jeito aí? Dói muito. Dói o ouvido? Como é que é? Dói o ouvido todos os dias. E aqui na casa, aqui dentro da casa, que a gente percebe, né, o reflexo de todos os problemas que o Sandro vem enfrentando. Sandro, já chegou o momento, por exemplo, de almoço e jantar? Vocês não terem nada, ou quase nada aqui? Já chegou sim, Luarice. Essa semana mesmo, teve um dia que não teve nada, nada dentro de casa. Eu olhava e não via nada. Eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer para essas crianças? E aí, faz o quê? É, só pedir para Deus. Sentar e orar. Pedir para Deus. Para fazer o quê? Não tem condição de trabalhar. Só pedir para Deus. Como é que é para um homem ter que pedir, Sandro? Ah, Luarice, eu acho assim... É muito melhor a gente pedir, Luarice, que a gente roubar. Porque eu tenho certeza que se eu chegar na casa de qualquer um e pedir um pacote de arroz para meus filhos comer, eu tenho certeza que eles vão me dar. E se eu roubar, é muito feio. Então eu prefiro, pela situação que eu estou, eu prefiro eu pedir. Quem achar que eu estou fazendo errado, tudo bem, mas eu acho que é muito melhor eu pedir do que eu roubar. Quando você trabalhava, como é que era a vida de vocês? Ah, sempre tinha as coisas dentro de casa, eu sempre fui farturendo, sempre ajudei as pessoas também. Não era só eu que tinha dentro de casa, sempre quando eu via alguma pessoa pedindo alguma coisa, eu sempre tirava da minha casa e dava, falava assim, graças a Deus, hoje eu tenho, amanhã Deus vai me dar muito mais. Quando chega o momento de preparar refeições aqui, como é que faz aqui? Ah, o coração fica doído, né? Assim, só dá arroz para os meninos. Mas já chegou ao ponto de dar só arroz branco para as crianças? Já. Olha aqui, não tem nada. Aqui no congelador da geladeira. Aqui tem um pouquinho de leite, um pouquinho de feijão e água aqui embaixo. Olha aí, tudo vazio. Aqui tem um ovo. Isso aqui, Sandra, é o que vocês têm hoje aqui? Esse aí é o que tem, graças a Deus, né? Tá tendo a graça a Deus que tem isso aí. O que era a sua geladeira quando você trabalhava? É, sempre tinha carne, tinha refrigerante, um leite para os meus filhos, um toddy. Sempre tinha umas frutas, umas verduras. Sempre tinha isso. Hoje, como é que foi o café da manhã dessas crianças? Agora, mais de 10 horas da manhã, vocês não comeram nada. Só tem isso aí para fazer para elas. Agradeço muito a Deus eu ter conseguido ter falado com você. Sempre sonhava falar com você, que eu sempre pensava que eu sei e ia me ajudar. Você tem um coração muito bom. Ajuda muitas pessoas. E sempre ia me ajudar. É isso que eu tento falar. O que dói mais? O acidente? O problema da coluna é provocado por esse acidente ou vê essas crianças passando fome? Vê essas crianças passando fome. Porque a dor, a gente ainda aguenta ainda. A gente adulto, ainda passa ainda. Mas umas crianças dessas, como é que passa? Você nunca imaginou que passaria por isso? Eu nunca imaginei, não. Sempre quando eu trabalhava, eu sempre corria atrás das coisas para dar para os meus filhos comer. Eu sempre ajudava. Sempre eu pegava verduras, fazia sopa, entregava para as pessoas. E sempre falava, oh Deus, nunca deixa faltar um pão de cada dia na casa de ninguém. E agora está faltando na minha. Eu tenho 48 anos. Não posso trabalhar. Vê meus filhos passando necessidade. Só Deus sabe o que a gente passa. O que a gente passa. Chega, quando você chega a ficar sozinho, no cômodo qualquer aqui, o que você passa pela cabeça? O que você chega a, sei lá, conversar com Deus? Como é que fica isso aí? Claro, eu já pensei em tese matar. Tirar minha vida. Rodando vezes, passando necessidade. Chegou a esse ponto? Chegou a esse ponto. Aí eu penso, se eu fazer isso, quem vai juntar eles? Aí eu peço a Deus para abençoar e iluminar algum caminho, alguma coisa para a gente fazer. O que você fala para essas crianças? Fala que não tem, que Deus vai preparar. A grande até entende, mas as pequenas não. O que você comeu ontem? Arroz e feijão só. Como é que é a comer só arroz e feijão? É muito. É ruim? Muito ruim. O vidro onde eles guardam o café está vazio? Está vazio. Completamente vazio. Tem quanto tempo que essas crianças não têm um café da manhã com pão, café, leite, essas coisas? Guarda mais de menos uns 15 dias. 15 dias? 15 dias. Na hora das refeições, carne, tem quanto tempo que você não tem uma refeição com carne, uma comida decente aqui? Ué, eu, para falar a verdade, já tem mais ou menos uns 10 dias que eu não compro mistura aqui dentro de casa. Quando você está conversando com Deus, como é que é a sua conversa com Ele? Só peço que Deus ilumine, abra as portas de emprego para mim, me dá a minha saúde para me trabalhar. Me livra de todos os maus, desses perigos que tem nas estradas. É isso que eu peço para Deus e cuida da minha família. Então, isso que o Sandro, a Tamires e as crianças estão precisando aqui, de alimentos, principalmente arroz, feijão, leite, café, todo tipo de alimento. Também a gente precisa do encaminhamento para que o Sandro possa fazer essa cirurgia da coluna dele. A gente precisa também resolver o problema, fazer o encaminhamento dessa criança, a Tauane, aqui de 7 anos, para um médico, para cuidar desse probleminha que ela tem na orelhinha. E essa é a situação, porque o Sandro, enquanto ele não fizer a cirurgia, ele não consegue trabalhar, não consegue sustentar a família. Aluguel atrasado, conta de luz atrasada, a situação realmente é de desespero. É desespero, viu, Luares? Só Deus sabe o que pode fazer para a gente. Eu não estou dando conta mais de fazer. Ainda tem muita esperança, Luares, que um dia eu ainda vou chegar na sua emissora e falar, Luares, eu venci e hoje eu estou aqui para ajudar as pessoas que precisam. Não eu que estou precisando, mas hoje eu vou ajudar quem precisa. Sempre eu tenho essa vontade, eu tenho certeza que... Você já ajudou quando você podia? Eu já ajudei quando eu podia e eu vou continuar ajudando. Eu tenho certeza que Deus vai me dar essa oportunidade de eu vencer. Para as pessoas que estão nos vendo agora, Sandro, deixa uma mensagem para essas pessoas que viram aqui as dificuldades que você está passando, os problemas que a sua família vem enfrentando. Deixa uma mensagem para essas pessoas aí. Só peço a vocês, que se vocês puderem me ajudar, me ajudem. Hoje eu estou precisando de ajuda, hoje eu estou precisando de vocês. Eu já ajudei muitas pessoas e hoje eu estou precisando. Eu confio muito em Deus que vocês vão tocar no coração de vocês, cada um que estiver me ouvindo e vai me ajudar. Só isso que eu falo. Eu já estou precisando de ajuda.